Anjo Malto O nome Elisinha Ferraz sempre foi sinónimo de riqueza e elegância. Dinheiro só não é importante para quem tem, minha irmã. E nós que estamos falidas. Mas viu o dinheiro desaparecer com o marido. O Otávio morreu. O Otávio sumiu, Elisinha. E arrisca até a felicidade da filha para não perder tudo. Meu Deus, Elisinha é louca pelo Ricardo. E você louca para fazer o golpe do Baú. Anjo Mal. Uma super novela com super elenco. Estreia dia 10 a sua nova novela da noite. Anjo Mal. A novela da noite é patrocinada pela TNN. Remato final no Benfica para a rendição de Manuel Damasio. Queimam-se os últimos cartuchos da campanha eleitoral. Abílio Rodrigues, Luís Tadeu e Vale Azevedo. Os rostros da corrida. Um deles, a partir de sábado, será líder encarnado. Amanhã, tudo sobre o encerramento da campanha benfiquista no Jornal da Noite. Esta quinta-feira, 30 de outubro, a SIC tem para lhe oferecer o Portugal Radical, às 20 para as 9. Perto das 9, o Buenereque inclui Circus Circo, Dragon Ball, Gárgulas e Dragon Ball Z. Depois, vamos ter as receitas do dia, às 10 e meia. Às 11, a novela Tocaia Grande e, ao meio-dia, 5, Imagens Reais. À uma, o primeiro jornal. Vindo para as duas, o juiz SIC tem mais casos para decidir. E, às 3 e 5, passa a série O Cliente. Às 4 e 10, o Buenereque e, desta vez, com Dragon Ball, Tom & Jerry, Gárgulas e Dragon Ball Z. A novela Mulheres de Areia, perto das 6 e, pouco depois das 7, a outra novela de Vindadar do Amor está no ar. Às 8, o Jornal da Noite. Um quarto para as 9, a novela entomada. 25 para as 10, o Agora ou Nunca. E, depois, às 11, vamos ter mais um rigoroso debate moderado por Margarida Marante e, desta vez, sobre os maus-tratos infantis. À beia-noite e meia, o último jornal. Depois, a Antrologia. 1 e 5, a série No Fim do Mundo. E, às 2 e 10, o Portugal Radical a fechar. Vamos ter o Magazine de Vibrações. Então, já é tudo. Fique bem. Boa noite. Lá e o Gabriel stai. São promessas transformadas São desejos desvendados Não serei eu, mas tu A tua força, o teu acordar Que vai dar lugar e fim Ao vibrar de todos nós Os segredos revelados E as imagens coloridas São realidades nossas São vitórias conseguidas Não serei eu, mas tu A tua guerra, o teu despertar Que vai dar lugar e fim Assim, de todos nós Não serei eu, nem tu Seremos nós A tua televisão independente Tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.